Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre transição capilar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super polêmico, que é Posso usar chapinha na transição capilar? Esse é o nosso quarto vídeo da série sobre transição. O primeiro vídeo eu falei sobre coisas que você precisa saber antes de entrar em transição capilar. Depois eu falei sobre os cuidados que você deve ter com o seu cabelo na transição capilar. O último vídeo que entrou mês passado foi falando 10 tipos de texturização pra você passar esse período da transição, danificando o cabelo o menos possível. Só que hoje eu resolvi falar sobre chapinha, porque eu sei que muita gente só consegue passar pela transição se for fazendo chapinha. Então eu vim falar a minha opinião e passar algumas dicas pra vocês sobre o assunto. Gente, quem acompanha o canal sabe que se tem uma coisa que eu não gosto de fazer por aqui e que eu evito muito fazer por aqui, é falar Não pode fazer tal coisa. Primeiro porque quem sou eu pra falar o que vocês podem ou não fazer, não é mesmo? Segundo porque eu acho realmente muito complicado você virar pra alguém que tá em transição, que a gente sabe que é um processo chato pra caramba, muito difícil e falar, olha, isso aqui que é a única coisa que você faz pra se sentir menos pior durante esse período vai estragar o seu cabelo, vai acabar com o seu cabelo você nunca mais vai conseguir ter o cabelo bonito então não faça isso. Sabe? Eu acho isso aterrorizante eu acho que muita gente só vai conseguir passar pela transição se for fazendo chapinha então o negócio é o seguinte vamos reduzir os donos, né? Vamos fazer esse processo ser o melhor possível e são essas dicas que eu vou passar pra vocês agora A primeira dela, gente, que eu sugiro muito pra vocês sugiro assim fortemente é que você que tá em transição faça chapinha ou escova somente uma vez na semana Nos outros dias, quando você precisar lavar o cabelo tenta usar ele preso faz algum penteado usa algum lenço alguma outra coisa pra que você não precise fazer a chapinha muitas vezes na semana e isso com certeza já é uma ótima redução de donos A segunda coisa que é fundamental, gente isso é fundamental, não é dica não, tá? é assim, básico use um bom protetor térmico tem vários no mercado tanto em formato de creme de pentear quanto em formato de spray, que parece uma aguinha mas por favor, não passa chapinha no cabelo sem antes usar um bom protetor térmico Outra dica que é bastante importante é não passar a chapinha muitas vezes na mesma mecha, gente isso é muito importante pro cabelo não dar aquela fritada, sabe? Eu tenho até um vídeo aqui no canal em que eu fiz chapinha já com o meu cabelo natural e eu falo isso pra vocês que noquele vídeo eu passo poucas vezes a chapinha em cada mecha não vai ficar super liso não vai ficar como uma japonesa mas você vai ter um cabelo menos danificado se você passar menos vezes a chapinha no cabelo Outra dica que é muito importante que eu sempre passo pra vocês que foi o que eu fiz na minha transição é usar a chapinha não pra alisar o cabelo mas pra fazer cachos então você deixa, tenta igualar a ponta à raiz por quê, gente? por dois motivos primeiro porque assim você não precisa fazer a chapinha na raiz eu não fiz e eu tenho certeza que isso foi fundamental pro meu cabelo não ficar tão danificado depois que eu fiz o Big Chop então eu deixava a raiz natural não interferia naquele cabelo que tava nascendo e o segundo motivo é porque querendo ou não você vai já se acostumando durante a transição ao cabelo com um pouco mais de volume com um pouco mais de forma de cacheado um cabelo que se aproxime ainda que seu cabelo seja crespo é melhor que você faça os cachos com a chapinha do que ficar tentando manter ele liso porque aí eu tenho certeza que você vai pegar, ó desde o comecinho da raiz pra deixá-la toda lisinha, toda baixinha e isso com certeza é muito pior do que se você fizer a chapinha só no comprimento e deixar a raiz sem chapinha e a última dica que eu também diria que é super fundamental pra essa redução de danos é cuidar muito bem do cabelo, gente assiste o vídeo que eu falei sobre cuidados na transição eu dei várias dicas muito legais também pra esse período e assim, seu cabelo já tá danificado fazendo chapinha ele vai ficar ainda mais então cuida bem direitinho dele porque aí com certeza vai funcionar melhor e essas são as dicas do vídeo de hoje, gente eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês porque eu acho que tem muita gente que faz um escarcel sobre usar chapinha na transição como eu já falei, com certeza não é a melhor opção mas é uma opção eu acho que transição capilar é um processo que já é muito difícil que abala muito a nossa autoestima e eu sei que tem muita gente que só vai conseguir passar pela transição se for com chapinha então, que seja se isso é importante pra pessoa ela não tem que se sentir mal ela não tem que se sentir menos por estar passando pela transição de chapinha então se esforça um pouquinho pra seguir essas dicas cuida bastante desse cabelo porque chapinha sim danifica o cabelo provavelmente seu cabelo vai ficar mais danificado do que ele ficaria se você fizesse texturização mas é uma saída não deixa de ser uma saída e se você acha que é a melhor saída pra você então, segue em frente fica tranquila que tudo vai dar certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhem com essas amigas que estão em transição capilar clica no gostei se inscreve no canal eu espero vocês aqui um beijo e até a próxima tchau tchau